Acho que me patrocina mesmo Se ouvir o Flávio com esse Diniz É porque tem o Jeque Zabe É o dinheiro, né, bicho? Dão a chave da música, maco Karina, sonja, leque, tá fora E quer mulher, se não duvida Lomico, atuari, mule Kayena, ole, lola 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 Lomico, atuari, mule Anari, nako, sianti Lomico, atuari, mule Lomico, atuari, mule Abara, top, companhia Lomico, atuari, mule Mule, atuari, mule Mule, atuari, mule Mule, atuari, mule Mule, atuari, mule Iva ninyari afa, nipanyala lohawa Kanipanyala lemuteko, nipanyala leko kotro Nekaro kalai wakala nekonto, kwa nivi ashari Kahinana anovawa kanana kutento konto, ohio bandari Lomiku watuwe rimule, kayena ole lola 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 Lomiku watuwe rimule, kwa nivi ashari Kwa ikala nimurete murete, hatolelo wakoto miha O kuwela ni hukuno ulelo Kupileva leo kena muteko Ikala nemurete murete Kota kalia weva kumkela Kala ivele Atu ya nikena muteko Ikala murete Kupia uholo Ama na kwente menitaria Ulelo yo mala Ohalele oha Ina kwaneshe rata mama Ina kua mpote sauma Biflex mocoa de raza Akena brazo Rafa da banda Leti e Oster Vecês sabe como é que é Yo baba Rafa da banda Ohale on vous Mato Mato Your garage O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é?